Vocês que estão ajudando com os presentes para as crianças, porque nós todos os anos a gente ganhava, mas o que dava presente Deus precisou levar, né? Então eu agradeço muito a vocês, que Deus abençoe grandemente e um Feliz Natal para vocês, para nós todinhos! Que Deus abençoe nós com saúde, paz e felicidade para nós todos! E um Feliz Ano Novo para nós todos! Que palavras lindas, né? Gente, olha, atenção, meus seguidores, nós estamos numa comunidade aqui muito carente, né? Uma comunidade que precisa de cesta básica, de brinquedo para as crianças. Então a gente vai colocar lá no nosso canal todo ano, com a ajuda de vocês, para a gente vir aqui, vamos batizar aqui, né, Xelto? Isso! Essa comunidade, Dia das Crianças e no Natal, o nosso canal, a gente vai estar aqui, distribuindo cesta básica e os brinquedos para as crianças, viu? Eu adoro essa comunidade! Ouviu meus seguidores? Quando eu precisar de vocês, eu sei que vocês vão me ajudar! Tá aqui, né? Pegou a cesta básica, o pessoal da casa foi sorteado, fizemos sorteio das crianças, né? Entra lá no nosso canal, gente, se inscreva! Aqui é só gratidão! Lá no Xelto, minha filha, e é representante da comunidade, tá bom? Aqui é só gratidão! Feliz Natal para todos! Feliz Natal! Obrigada.